a galera prendemos mais cinco aqui mas não coube tudo não ficou mais cinco para atrás lá para vacinar ainda e os ali já foi vacinado esse já é mais ignorante e o amor o o o e o olá o barulha embaixo vai olha como fazer para aquele eu não الرos e olá coisa Você tá doida? Sacanagem, cara. Olha o chifre lá atrás. Tá vendo? O chifre esquerdo dele ali, ó. Pra trás dele está. Aqui o direito entrou dentro da régua e não consegue sair. Olha que loucura. Ele sozinho conseguiu se prender. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí a nossa série aí vacinando todos os nossos arrotes aí de recreio. Então, galera, agora a gente... Quem viu o vídeo anterior da gente fechando gado no curral, agora a gente vai vacinar aqueles boi. A boiada aí tá bruta, mas a gente vai conseguir dominar eles ali, fechar eles ali no tronco ali e passar eles na vitamina, buscar a pata aí cair, mosquitos parar de causar e eles começarem a ganhar mais saúde ainda. Então, galera, bora vacinar essa boiada que o vídeo ia ficar bem bruto, viu? Agora, peço pra vocês aí que se não for inscrito, mano, se inscreve, deixa o like pra fortalecer e, mano, compartilha pra fortalecer o canal, que fortalece demais se você se passar pra pelo menos um amigo, mano, ajuda demais, fechou? Então, bora vacinar essa boiada que esse vídeo ia ficar muito incrível. Falou? Bora lá, moçada. E, galera, já fechamos aqui agora no tronco? Começava a vacinar eles agora. Mas tem mais pra trás, não copo tudo, não. Foi só seis aqui dentro. Esse aí é bem maior que o Sousa, né, velho? É, esse tá pesadão já mesmo. Boa, velho. Tá manso, hein? Tá espumando. É, ó. Olha os Rousos lá pra trás. Tem dez lá ainda. Vamos ver o trouxado grande aí. Ele vai ligar muito. Se tomou mesmo? Ele não mexe mais, né? Tá. Esse aí se vai ligar também. Ó, esse aí já é mais ignorante. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Vê, ué? Coisa como desengolada. Chegou no Ré-Minha de... Olha o bonito só lá na frente, né? Vamos ver se esse aqui tá bravo também. Não, é mais manso que o outro. Esse boi cresceu demais, né? Eu tenho vídeo dele pequeno. Lá em casa. Gostado aqui no canal já, moço. Esse bairro também aí é manso demais, né? E o carro tá feliz. Se eu preciso ali... É, se eu preciso eu fico lá na frente. Você fala pra frente? É. Se ele começa a andar, eu desço também lá e fecho essa porteira. Tem que fechar ela. Tem que fechar ela? Mas aí ainda deve fechar não, Bobo. Tem que descer lá, não? Vamos ver. Vai dar então. Bem enjoado, ó. Boa, boa. Calma, rapaz. Tem que ir pra te mostrar aí pra eu fechar ela tudo. Deixa eu voltar lá que eu faço. Pera aí. Pronto já, galera. Como que eu não fecho ele ali, ó? Vamos ver se ele tá meio enjoado. Meio doido, hein? Ó. Agora é a vitamina. Vou buscar ela lá. Isso. Pra ele ficar pra lá, melhor. Deixa eu botar ele ali. Boa, boa. Agora é o trochado. Ele nem liga. É, ó. Esse aí também tá gordo, hein? Ó. Meio doido. Os osso brigando, ó. A abelha passando aqui, ó. De novo, velho. Enxame dessa. O bairro. Nem ligou também, não. Não tem que ter vitamina? Não, tem que ter vitamina boa. Tem? Tem. O gado merece, Zé, bom. Boa, boa. Esse é bonito, hein? Esse é chique. Tá gordo, hein? Deixa eu abrir. Olha isso. Vou abrir a porteira ali. Né? Pode abrir ali. Então, confirma isso ainda. Que é melhor ainda. Esse aí é bruto, hein, moçada? Olha isso. Deixa eu tronco com força, hein? E isso, hein? Ó. Show demais. Show, 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 show. Ó, o agarrou o chifre lá embaixo, ó. Olha isso. Ó lá, velho. Fecha aí pelos outros passos de maria, eu machucar ele. Fecha aí. Agarrou. Olha lá, coisa doida. Só mexe aquele aqui. Oh, oh. Olha lá o que fez, velho. Olha lá, velho, velho. Ai, que bom. Olha a loucura, ó. Vou agarrou o chifre lá atrás, ó. É, vai ter que ir voltando um pouquinho ali. Show, show. Esse é chique, hein? Olha isso aí, moçada. Ué, bonito demais. E esse daqui, vacaiou agora. Olha isso. Olha lá, mano. Agarrou os dois chifres ali, ó. Você tá doido? Não, cara. Os dois, né? Atrás ficou bem seguro, né? É, ó. Aí, galera. Agarrou feio ele mesmo. Se ele for pra frente, ele cai. Ele vai ser o pescoço. A gente vai ter que voltar esse pra trás ali, ó. Como é que pode? Aí, galera. Mexer com boi é isso aí, ó. Sempre tão imprevisto. Se você menos espera, pode acontecer. Complicado, viu? A gente voltando ele pra trás, eu acho que ele vai se soltar, sim. Sacanagem, galera. Olha o que que fez o chifre lá atrás, tá vendo? O chifre esquerdo dele ali, ó. Pra trás ele está aqui. O direito entrou dentro da régua. Ele não consegue sair. Olha que loucura. O boi sozinho conseguiu se prender ali, ó. Vai voltar isso aí, né, velho? Vai voltar isso aí. Agora ele solta. Tchou, tchou. Fácil, fácil, fácil. Fácil, boa, irmão. Fácil, fácil. Os osso saiu e ele ficou. Fácil, fácil. Aí, galera. O gado tudo sol pra lá e ele ficou. Bem agarrado mesmo. Vai tentar mexer com ele ali e ver se sai. Pra frente é pior que quebra o pescoço, velho. Pô, agora vai sair. Agora vai sair. Vê se você mexe com ele ali. Agarrou mesmo. Saiu. Puxa, tá aí. Saiu, saiu. Saiu, não saiu. Saiu, moçada. O chifre dele é bem pra cima. Por isso que agarrou lá, ué. Pô, bô. Aí, moçada. Saiu o boia. Tenta voltar os outros aqui, porque você já passa, já. Aqui mesmo? É, ué. Dá também. Agarrote chega. Olha o chifre dele é bem pra cima, por isso que agarrou. Olha lá, meu aqui, ó. Meio fisgadinho pra cima, por isso que agarrou. Eu ia se cuidar, mas depois que não fora. Ué, e se não se tenta passar pra frente, tem que quebrar o pescoço do boi ali, ué. Tchou, tchou. Você é doido. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Ó, o outro foi errado, que o senhor abriu a... Fechou a porteira, voltou ele aqui, ó. Tchou, tchou. Vasta. Vasta. Calma, boi. Tô querendo vacina de novo. Vasta, vasta. 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 Tá fácil, boi? Puxa, é doido, hein? Vai. Galera, vamos prender aqueles outros lá agora pra gente vacinar esse tamanho. Galera, prendemos mais cinco aqui, ó. Mas não coube tudo, não. Ficou mais cinco pra trás lá pra vacinar ainda. E os dali já foram vacinados. Deixa eu ver, tá uma menina comigo ali. Esse aí é meio louco, hein? Não ligou muito, hein? Vou ter que prensado. É. Não é frustrado, mas não. Não, não. Agora tá mais baixo. Olha os outros, velho. Melhorado. Ficou no meio ali, né? Não é manso, não. Não é manso. Não é manso. Olha o outro garrucho aqui, pra mim. Oh, oh. Olha aí. Chou, chou. Ah, uma boa. Chou. Chou, chou. Vamos ver se isso. Chou, chou. Chou. Solta ele embora já também, ó. Boa, boy. Parece boi de carro. Deixa eu... Vou morro agora. Enjoada, é? Agora é a vitamina. Vou pouquinho mais pra cá. O muro bruto de novo, hein? Ó. Ele é brabo. Você pica que ele tá manso aí. Tá com o outro aí. Tornou não? Não. Deixa eu pegar aí. Tá com o chifre dele, tá? Tá com o chifre dele, tá? Perigoso ir no braço. Ó, tá vendo? Tá com o chifre dele, tá? Tá com o chifre dele. Ó. Não moro de novo. Ó. Tá vendo? Solta isso agora, né? Galera, agora pro vídeo não ficar muito grande, vou fazer pra vocês aqui um videoclipe desse gado saindo aqui, ó. E dos outros ali que ainda falta aplicar remédio. Fica com o videoclipe aí, moçada. Chama. Fica com o chifre dele. Fica com o chifre dele. Fica com o chifre dele. E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, o vídeo de hoje foi esse aí, a gente vai assinando a boiada, se você curtiu esse vídeo, mano, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e aguardem, mano, que esse canal está vindo só vídeo top mesmo, fechou? Então galera, tamo junto, valeu, falou, fui!